Se você pudesse voltar ao teu país que não está tão frio Pode ser difícil, mas o sol te vai Se não quer te responder Minha pergunta sobre o frio Pode ser difícil, o pensamento faz o bem Eu não sou diferente, queria saber se você pudesse viver Com a outra parte tem tua família Seria diferente, mas o amor faria-te bem Enfim, são só questões Me diz Se pensas em sair deste mundo Andando no sol com alegria Sorrir e dançar com energia Sair deste país que está frio Ação, nosso destino está livre Por acudar numa casa bonita Junto a sol cheia de vida Bem, enfim São só questões Bem, enfim São só questões Bem, enfim Me diz Me diz Cantar, mamãe Olha só, mamãe Cantar, mamãe Junto a sol cheia de vida Hum! Há aí Uma Paraná ou Mulho